Eles são encarados em grande parte do mundo como os melhores amigos do ser humano, o que não impede que, em alguns países, o endereço final dessas fofuras seja a panela. A cabeleireira aposentada Inguyen Thi Kinh Kui, de 71 anos, resgata cães de rua na capital do Vietnã, Hanoi, para que os bichinhos não virem refeição e gasta boa parte da sua pensão na iniciativa. Para mim, os cães são como amigos, amigos de verdade, ajudam-me a aliviar as tristezas, as agluras da vida, as preocupações, fizeram-me deixar tudo, a ganância, o ódio, a ilusão, achei a minha vida mais tranquila por viver com meus cachorros. Estima-se que 5 milhões de cães são consumidos todos os anos no Vietnã, onde a carne de cachorro é considerada uma iguaria. O país asiático é o segundo do mundo no abate de cães para a alimentação, atrás apenas da China. Seria desastroso enviar meus cachorros para o matadouro. Eu realmente não aguentaria. Se eu tivesse como, cuidaria de todos os cães e soltaria todos que foram roubados. Comer carne de cachorro e gato, para mim, é um crime. Nesta época do ano, Kui tinge os pelos dos cães e veste alguns com fantasias de Papai Noel. A espécie de moto tuk-tuk da aposentada se tornou famosa nas ruas de Hanoi e muitas pessoas tiram fotos para compartilhar nas redes sociais. Quando carrego os cachorros na rua, fico feliz e o ar de Hanoi me deixa confortável. Os cães adoram viajar na minha moto. Autoridades de algumas cidades têm combatido o consumo que é praticado por uma parcela pequena da população. Kui garante que o costume tem mudado lentamente e que mais diatinamitas adotam pets hoje em dia. Um sinal de que a direção da sua moto tuk-tuk vai no caminho certo. Acho que os residentes de Hanoi mudaram, abandonando o hábito de considerar a carne de cachorro uma iguaria. Muitos restaurantes que vendiam pratos com esse tipo de proteína soltaram os cães e pararam de criá-los com esse objetivo. Com as festas de fim de ano se aproximando e com a perspectiva de tantas ceias recheadas de pratos deliciosos, nada mal que o presente de Natal dos cães seja o fim da violência contra os animais e, definitivamente, o fim da panela como destino.